Uma viagem em um clássico para ninguém botar defeito e o clube do ônibus está no ar, mas que beleza, hein? Fabricado em 2010, esse Double Decker pertence a um dos últimos lotes fabricados pela Marco Polo antes do início das vendas dos DDs da geração 7 e hoje vocês vão acompanhar comigo uma viagem a bordo desse DD G6 da empresa Reunidas Paulistas, saindo de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. Vambora? Partiu! Muito bem, então eu estou aqui já acomodado no DD G6 da Reunidas Paulista, ônibus de 6ª geração da Marco Polo, ônibus de 2 andares. Nesse caso aqui é um ônibus leito-cama, então a parte aqui do apoio de pernas se transforma aqui na horizontal, então você transforma esse espaço aqui em uma cama e aqui na parte da reclamação eu vou deitar aqui a poltrona em até 180 graus, mas que beleza, olha essa aqui, ó, vamos comparar aqui com a poltrona do lado, a poltrona aqui do lado está totalmente arqueada e a minha está arreada, com certeza aí de Três Lagoas para São Paulo vai ser uma excelente viagem, vai ser muito bom, muito bom mesmo. Vamos só aproveitar para mostrar aqui, ó, o deslocamento de saída da rodoviária até a saída da cidade aqui de Três Lagoas. Aproveitando. Saindo da cidade de Três Lagoas rumo à capital paulista do Mato Grosso do Sul até São Paulo, hein? Parado aqui rapidinho na rodoviária da cidade de Castilho aqui já em São Paulo praticamente aí divisa com Mato Grosso rodoviária até que bonitinha, arrumadinha só aproveitar aqui, ó aqui na frente da plataforma tem sanitário ali mais pra frente o guichê da Reunidas e um outro da Adamantina mas sem grandes novidades vamos seguir o trecho vamos ver se ele vai parar na cidade de Andradina, hein? Parada pra embarque também aqui na rodoviária de Andradina, hein? a rodoviária só tá no nosso ônibus o pessoal tava tudo aqui aguardando chegar nos Reunidas e parou aqui na plataforma número 1, ó primeira plataforma aqui da rodoviária a gente observa aqui as lanchonetes toda todo o contexto aqui da rodoviária já fechou visto que costuma ser bem movimentada aqui essa parte das lojinhas aqui da rodoviária o pessoal só tava aguardando chegar o Reunidas pra poder fechar a rodoviária e dizer tchau, tchau e um feliz Natal então parou em Castilho parou aqui em Andradina vai parar em Araçatuba depois só para pro lanche e em São Paulo, hein? Parada aqui na rodoviária da cidade de Araçatuba em cidade 7 na empresa cidade onde a empresa tem a sua matriz localizada Araçatuba em São Paulo, hein? então mais uma vez também só temos nós aqui mesmo em Araçatuba aqui com movimento maior de ônibus e empresas dessa vez aqui só temos nós aqui na rodoviária mesmo 15 plataformas disponíveis aqui nessa rodoviária hein? só ficou o ônibus de Três Lagoas pra São Paulo hein? o resto já foi tudo embora 5 horas da manhã hein? estamos aqui parados na cidade de Pardinho aqui no RodoService Top dois ônibus nosso e esse daqui ônibus mais baixo trocado no chassi Scania prefixo 14 49 06 vamos só observar aqui a linha que tá esse outro vamos ver aqui lembrando que esse daqui é o Marco Polo Paradiso G7200 montado em cima do chassi Scania o K360 hein? na linha de Ilha Solteira São Paulo com horário previsto de saída de Ilha Solteira às 18h45 passou 14h49 06 só esses dois aqui hoje aqui o nosso saiu de Três Lagoas às 7h30 lembrando até uma informação relevante pra vocês Três Lagoas nós temos o horário aí nós temos uma hora a menos de diferença pro estado de São Paulo então sai de Três Lagoas às 7h30 quando chega em São Paulo chegando em São Paulo já conta uma hora a mais do que saiu do Mato Grosso do Sul então a gente saiu lá de Três Lagoas às 7h30 atravessamos ali pra São Paulo por volta das 8h da noite e aí atravessando pra São Paulo já virou ao invés de ser 8h já virou 9h então você já conta uma hora a mais pro horário paulista então é isso daí vamos seguir agora sentido a rodoviária da Barra Funda hein vamos embora muito bem então finalizando aqui esse vídeo são exatamente 7h48 da manhã foram mais de 11h de viagem entre Três Lagoas e São Paulo mas que beleza hein o ônibus tá aqui parado na rodoviária da Barra Funda uma das três rodoviárias de São Paulo espero que vocês tenham gostado se você já é inscrito muito obrigado por sua companhia se você ainda não é inscrito se inscreve no canal não sei por qual razão eu tô aqui na Barra Funda e minha voz tá um pouquinho falha mas aprendi falar bastante né eu te espero no próximo valeu um abraço a todos e até o próximo e até o próximo